Pessoal, acabou de chegar uma lista de cupom de desconto Netshoes atualizado. Já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Netshoes. Vou deixar o link dessa lista de cupom Netshoes na descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Mas não clica ainda, tá galera? Porque logo eu quero te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus que vão te ajudar muito a economizar muito dinheiro aqui na internet, nas suas compras online. E também, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Então, você pode entrar dentro desses grupos e você vai conseguir acesso diariamente a cupom Netshoes atualizado, também cupom de outras lojas da internet. Sempre quando chegar um cupom novo, uma nova oferta, uma nova promoção da Netshoes, será publicado dentro dos grupos, que o link está na descrição dos grupos, tá? Cupom99 é um site de cupom de desconto, mas também tem grupos que você pode pegar cupom. Então, olha só, galera, estamos no mês de novembro, mês de Black Friday 2023. Todos os meses, essa lista de cupom é atualizada. Então, vai chegar ainda muita coisa boa aqui nessa lista, tá? Em relação à oferta, você pode pegar uma oferta aqui, ó, até 82% de desconto, por exemplo, em tênis selecionados. Você clica em ativar oferta, que você vai ser redirecionado para o site oficial da Netshoes. E aqui, galera, você consegue vários tênis na promoção, já com o Esquenta Black Friday. Tem um cupom que você pode pegar aqui, ó, cupom 1RA10, já dá para pegar aqui, ó, tá? É importante que você acesse os links aqui, porque tem muita promoção bacana para você. Eu vou deixar para você também, galera, no link do comentário fixado aqui abaixo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Centauro, também tem Black Friday, Foot Fanatics, Nike e Adidas, tá? Adidas também, promoção de Black Friday até 60%. Cupom 99 tem parceria com todas essas lojas, tá, galera? Hoje, cupom 99 já tem parceria com quase mil lojas da internet. Então, você consegue um monte de cupom, além da Netshoes, certo? Então, todos os links que você está buscando de cupom de desconto, de grupos, cupom de loja bônus, descrição e comentário fixado, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, qualquer dúvida em relação ao vídeo, comenta aqui abaixo nos comentários, que eu estarei te respondendo na medida do possível, ok, galera? Então, deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu e tamo junto!